Na sua opinião, Marcos, qual que é a diferença principal que você tem percebido do vendedor brasileiro para o vendedor americano? Eu trabalhei com o vendedor muitos anos porque nós tínhamos um plano de saúde no Brasil. Então o vendedor brasileiro, ele tem, na minha opinião, o maior problema dele é a falta de preparo. Falta de preparo. Na minha opinião, planejamento zero. Planejamento zero. Aqui, se você vai trabalhar... Vou dar o exemplo do meu filho, Marcelo. O Marcelo foi trabalhar numa pizzaria. E quando ele tinha uns 17, 18 anos, ele foi trabalhar numa pizzaria que todo brasileiro gosta de ir aqui. E esse emprego, a primeira semana que ele foi trabalhar inteira, foi de treinamento. A segunda semana foi de treinamento. Aí ele aprende... Quando ele passou pelo treinamento, aí ele foi aprender a vender vinho. Então o primeiro mês do Marcelo na rede da Arden... Presta atenção, hein, meu amigo. O primeiro mês inteiro, na rede da Arden, que é o Olive Garden, ele aprendeu a vender todo. A atender a mesa, a desfazer a mesa, a vender a comida, a oferecer o cardápio e a vender vinho. Uau! Então um mês, você imagina o treinamento de um menino adolescente aprender isso. Se você vai trabalhar numa sapataria, a primeira coisa que você aprende são as linhas aqui. Então a diferença entre o vendedor... Quando ele foi vender o carro, ele foi trabalhar na Toyota, quando estava entrando para a faculdade. E acho que em dois ou três meses, ele virou gerente da linha de brasileiros dentro da Toyota. Porque é assim, treinamento, treinamento, treinamento. E inteligência, juntos, estratégia, sucesso. Então hoje o Marcelo, hoje ele é enfermeiro na rede de Florida Hospital. Ele trabalha num... Mas talvez o pessoal deve estar pensando, pô, mas enfermeiro, ele começou como vendedor? É, mas aqui a vida é real. Se você não trabalhar, aqui você é mal visto pelos colegas e pelo pai da sua namorada. Então, se a menina não trabalha ou o menino não trabalha, quando ele arruma uma namorada ou namorada, ele é mal visto pelo... E só tem um detalhe, enfermeiro aqui, meu irmão ou minha irmã, ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Ganha mais do que médico. Ganha muito dinheiro. Então se você do outro lado da telinha está tirando sapo, mas o cara tentou no meio comercial e depois... Não, ele foi estratégico, com uma boa educação. Lembra que ele falou? Foco, disciplina. E então, infelizmente, o brasileiro, por um lado, o planejamento tem que saber aprender a planejar. Tem que aprender a aprender. É ceder... Você, assim, eu acho que a diferença entre o empresário americano, o vendedor americano, o vendedor brasileiro, é que ele tem que aprender. A gente vem pra cá, a gente tem que fazer seminários, treinamento. Por isso que aqui é a terra do treinamento. Pois é. Porque aqui você pega uma empresa com 400 funcionários, ela tem treinamento. Você pega uma empresa com 10 funcionários, ela tem treinamento. Então você discute estratégia. Eu faço parte de um board, de um banco, que ele faz uma reunião de board a cada dois meses pra fazer o planejamento de três meses. Então, a cada dois meses a gente se encontra e replaneja os próximos três meses, ação, a liberação. É bem interessante isso. E eles, é um banco, eles juntam todos os funcionários e fazem hoje treinamento virtual. Então, uma vez por mês, todas as salas de reunião de todas as agências estão assistindo a mesma coisa que tem uma pessoa igual a você, especializado, dando treinamento, dando caminho pras pessoas seguirem. Quer dizer, não é discutindo os problemas. Para a metrizar, dando coordenadas. Dando as coordenadas.